Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Renan. Tudo bom. Acompanho a sua live aqui. Muito obrigado. Um abraço ao pessoal que está assistindo aí também. Eu gostaria de comentar a situação com você e queria a sua opinião e uma dica sua. Porque acontece, eu estava pretendendo pegar a Dominar 400 agora para novembro, dezembro. Porque a Badiad estava anunciando no Instagram e pelos veículos de comunicação deles que iria chegar ao concessionário agora, em novembro. Só que entrou o mês de novembro e fui ver alguns comentários de algumas pessoas nas publicações da Badiad e simplesmente eles estão enrolando de novo, como já fizeram isso várias vezes no ano. O pessoal de BH está a pé da vida. Então, tio Chico, gostaria de algumas indicações de motos. Igual o meu objetivo com elas seria, a gente tinha até comentado com você antes, de pegar uma moto para viagem algumas vezes. Até avaliei em olhar a MT-03. Mas por eu também ter que usar essa moto no dia a dia meu, de trabalho, eu ando um pouco, uma distância boa durante o dia, eu acho que seria uma moto inviável porque é gastadeira demais, né? É sócio de posto, né? E aí eu queria uma indicação sua. Até avaliei, às vezes, de pegar uma FZ25. Mas eu acho que não compensa tanto para o objetivo que eu quero. Eu gostaria de uma moto na faixa dos 40 cavalos. Aí eu queria uma indicação sua, tio Chico. Bração. Outra moto também que eu cheguei a avaliar de pegar também foi a G310, a GS da BMW ou a Z400. Só que a Z400 eu estou achando questão de manter ela muito mais cara do que essas concorrentes, no caso, que eu estava avaliando de pegar. E uma coisa que eu estava achando muito legal da Bajad é, tipo, a construção dela, né? Que ela é uma moto, assim, que a questão de você usar ela para viagem, ela parece ser muito mais indicada do que, vamos supor, uma Z400 que eu citei e uma MT03. Acredito eu, posso estar falando coisa que é errada. E minha intenção, tio, seria gastar no máximo mesmo na casa dos R$33.000 numa moto. Eu estava achando muito interessante a G310 dominar pela relação do custo-benefício dela, né? Só que essa questão deles ficarem prometendo, isso já está vindo desde abril. Até antes disso, ah, a custa-anara vai chegar e nada de chegar. E eu acho isso muito errado, isso é até brincar, enfim, é fazer de bobo, né? O consumidor. E aí, por isso que eu estava querendo avaliar outras opções, porque hoje eu tenho uma moto de 150 cilindradas e ela me atende super bem. Só que eu gostaria agora de estar, de certa forma, evoluindo e conhecendo, né? Modelos diferentes e cavalaria maior. Sentir, né, como é andar com uma moto dessas na estrada, que eu imagino deve ser muito mais confortável. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Megazord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigão. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Ô Renan, presta atenção, Fufu Mentol para você, versão Trozoba, tá bom? Eu não vou nem dizer a versão Megazord, versão Trozoba, tá com ponta de eletrochoque, você tá precisando, filho. Aliás, todo mundo de Belo Horizonte, tá? Você povo de Belo Horizonte aí que tá aguardando uma dominar 400, 200, 160, todo mundo de Belo Horizonte, tá? Carregamento de Fufu Mentol dobrado. Atenção, atenção, câmbio. Paulo Cabral, Paulo Cabral, Leandro Caravieri, atenção, tá? Aumentar a dosagem e a quantidade de carretas enviadas para os pet shops de Belo Horizonte, entendeu? O povo de Belo Horizonte tá com a síndrome do Fufu formigante, já ultrapassou o cérebro, entendeu? Já foi. E é o seguinte, povo de Belo Horizonte, vocês tão tudo doidão, tá? Tá todo mundo doidão, todo mundo... Com razão, tá? Porque a Badiade tá só enrolando o povo de Belo Horizonte, o povo tá doido, velho, doido. Tiririca da vida. Não tira razão de vocês, não. Vocês tão muito Z da vida, né? Zuto da vida com o seu Valdir com Y. Tá vendo o seu Valdir com Y? Belo Horizonte, um das maiores capitais do Brasil. E vocês não botaram Badiade nenhum lá. O que que tá acontecendo? Congelou o seu cérebro, hein, seu Valdir com Y? Tá congelado, chupou picolé e ficou igual o gatinho. Hã? Hein, seu Valdir com Y? Então, povo de Belo Horizonte, tá? Fufu mental pra vocês todos, tá? Vai ter... Se não chegar as carretas a tempo, a gente dá um jeito de derrubar lá uma caixa via helicóptero, né? Ou avião. E a gente faz tipo a Segunda Guerra. Lança os Fufu mental tudo pra vocês. Por quê? Porque vocês tão agoniados demais. Com razão. Mas calma, calma, gente. O amiguinho Renan, de Belo Horizonte, ele é de Belo Horizonte. Calma, amiguinho. Não cumpre nada. Calma. Você vai ter... Eu recomendo a Dominar 400. Tá com todos os problemas que estão acontecendo de montagem e tudo mais. Mas eu continuo recomendando. Então, acalme o seu Fufu. Vocês estão com a síndrome do Fufu formigante. Por isso que a solução é o Trozoba, entendeu? Fufu mental Trozoba. Calma seu coração, fi. Então, vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. E aí você vai ter uma opção muito mais em conta. Cara, 25 conto. Não sei se até lá vai ser 25, tá? Eu tô sentindo aí um cheiro de que vai aumentar. Mas ainda assim vai ser mais barato do que os 35, 38 de uma G310. Ou os 35, 34 de uma Z400. E manutenção muito mais cara dessas motos. Então, o bom pescador é aquele que espera e sabe a hora certa de jogar um anzol e a isca. Então, calma povo de Belo Horizonte, tá? Não tiro as chateações de vocês. Mas, pô, vocês estão... Calma, tá? Acalme o coração de vocês e vai chegar. Eu acho que vocês têm que aguardar, tá? Então, vai chegar. Eu acho que vai chegar, sim. Mas não sei quando. Realmente havia uma promessa de chegar logo em Belo Horizonte. Mas não é. Ainda não, tá? Então, não faz nada não, Renan. Guarda seu dinheiro, deixa aplicadinho, tá? Vai chegar. E eu acho que a Dominar 400 é uma boa opção pra você. Tá? Espera. Eu acho que a Dominar 400 é uma boa opção pra você. E aí